Ao seu comando. Pode o homem decretar alguma coisa e ela vir a acontecer? Mas que certamente que pode. O homem sempre decretou o que tem aparecido em seu mundo, e ele hoje continua decretando o que está aparecendo em seu mundo, e ele continuará a fazê-lo enquanto o homem for consciente de ser homem. Não há nada que tenha aparecido no mundo do homem, que ele não tenha decretado o que deveria. Você pode até negar, tente se quiser, você não conseguirá provar o contrário, pois esta afirmação se baseia em um princípio imutável. Você não vai conseguir comandar as coisas que irão aparecer através de suas palavras ou através das suas declarações em voz alta. Tais vãs repetições frequentemente só confirmam o oposto do que se é dito. Um comando ou afirmação sempre será feito através da consciência. Ou seja, cada homem deve ser consciente daquilo que ele afirma para si mesmo. Uma nova perspectiva Quando a Bíblia for lida nesta perspectiva, você perceberá que ela é o maior livro científico já escrito. Ao invés de olhar para a Bíblia como o registro histórico de uma antiga civilização ou como a biografia da vida em comum de Jesus, veja-a como um grande drama psicológico ocorrendo na consciência de cada homem. Tome isto para si, e quando menos esperar o seu mundo passará dos estéres desertos do Egito à terra prometida de Canaã. A natureza de Deus Todo mundo poderia concordar com a afirmação de que todas as coisas foram feitas por Deus e que sem ele nada poderia existir, porém, o que homem não consegue chegar a um consenso, é sobre a identidade de Deus. Todas as igrejas e sacerdócios do mundo discordam quanto à verdadeira identidade e à natureza de Deus. A Bíblia prova, sem sombra de dúvida, que Moisés e os profetas estavam 100% em concordância quanto à identidade e à natureza de Deus. A vida e ensinamentos de Jesus também se seguiram de acordo com as conclusões dos profetas antigos. Moisés descobriu que a natureza de Deus está na consciência do ser humano ao ouvir estas palavras muito pouco compreendidas, e disse Deus a Moisés, E eu sou o que sou. Disse mais, E assim dirás aos filhos de Israel, Eu sou me enviou a vós. Êxodo 3, versículo 4 Davi cantou em seus salmos, Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus, Salmos 46, versículo 10 Isaías declarou, E eu sou o Senhor, E não há ninguém acima de mim. Não há nenhum Deus ao meu lado. Eu te cingirei, Ainda que tu não me conheças. Eu formei a luz e criei a escuridão, Eu fiz a paz e criei o mal, Eu o Senhor faço todas as coisas, Isaías 45, versículos 5 e 7 A consciência de ser como Deus é repetida centenas de vezes no Novo Testamento. Para citar apenas algumas, Que eu sou o pastor, Eu sou a porta, Eu sou a ressurreição e a vida, Eu sou o caminho, Eu sou o alfa e o ômega, Eu sou o princípio e o fim, E novamente, Quem dizes que eu sou? Não está escrito, E eu, Jesus, Sou a porta, Eu, Jesus sou o caminho, E nem foi dito, Quem dizes que eu, Jesus, Sou? Está claramente escrito, Eu sou o caminho. A consciência do ser é a porta através da qual as manifestações da vida passam antes de ganharem forma no mundo. A consciência é o poder da ressurreição, Ressuscitando aquilo que o homem é consciente de ser. O homem está sempre concebendo o que ele é consciente de ser. Esta é a verdade que liberta o homem, Pois é o próprio homem que sempre se aprisiona ou sempre se liberta. Eu e meu pai somos um. Se você, Leitor, Desistir de todas as suas crenças antigas, De um Deus separado de você, E proclamar a Deus como a essência da sua consciência, Como Jesus e os profetas fizeram, Você irá transformar o seu mundo com a percepção de que, E eu e meu pai somos um. Estas afirmações, E eu e meu pai somos um, João 10, Versículo 31, E, Meu pai é maior do que eu, João 14, Versículo 28, Parecem ser controversas, Mas se interpretadas tendo em conta o que acabamos de dizer no que se diz respeito à identidade de Deus, Você vai notar que elas são completamente esclarecedoras. A consciência, Sendo Deus, É como um pai. Aquilo que você é consciente de ser é um filho, Dando testemunho de ser um pai. É assim com o indivíduo e as suas concepções. O indivíduo sempre é maior que as suas concepções, No entanto, Ele sempre será um só com elas. Por exemplo, Antes de você ser consciente de ser humano, Você primeiro tem que ser consciente de apenas ser, De existir. Depois em seguida você se torna consciente de ser homem ou ser mulher. E você ainda continua, Como indivíduo, Acima de suas concepções, Sendo humano, Sendo homem ou sendo mulher, Somando ainda todas as outras concepções que você tem de si mesmo. Jesus descobriu esta verdade gloriosa, Declarando-se ser um com Deus, Não um Deus que o homem tenha moldado, Pois ele nunca reconheceu tal Deus. Ele disse, Se qualquer homem algum dia vier dizendo, Procure aqui ou procure ali, Não acredite nele, Pois o reino de Deus está dentro de você. O céu está dentro de você. Portanto, Quando foi registrado que a ele ascendeu até seu pai, Foi dizendo que ele ascendeu em consciência ao ponto onde ele se tornou apenas consciente de ser, Transcendendo assim as limitações de sua presente concepção de si mesmo, Chamada em Jesus. Seja aquilo o que você deseja ser. Quando se é consciente de apenas ser, Todas as coisas são possíveis, Ele disse, E tudo o que determinar desrealizar, Dará certo. Jó 22, Versículo 28 Esta deve ser a sua determinação, Elevar a sua consciência à naturalidade de ser aquilo que você deseja ser. Como ele expressou, E eu, Se me erguer sobre a terra, Atrarei todas as pessoas até mim. João 12, Versículo 32 Se eu erguer minha consciência à naturalidade daquilo que eu desejo, Atrairei a manifestação do que desejo para mim. Pois ele afirma, Nenhum homem vem a mim sem que o pai dentro de mim o tenha chamado, E eu e meu pai somos um. Portanto, A consciência é o pai que está atraindo as manifestações da vida até você. Você está, Neste momento, Atraindo para si e para o seu mundo tudo aquilo que você está consciente de ser neste momento. Agora você sabe o que se quis dizer com, Em você precisa nascer de novo. João 3, Versículo 7 Se você estiver insatisfeito com sua situação atual na vida, A única maneira de mudar isso é tirar a sua atenção das causas que parecem reais para você e desenvolver a sua consciência de ser aquilo que você deseja ser. Você não pode servir a dois senhores, Portanto, Para tirar o seu foco de um estado de consciência e direcioná-lo para outro, É o mesmo que morrer para um e viver para o outro. A pergunta, Quem dizes que eu sou? Lucas 9, Versículo 20, Não foi feita por um homem chamado a Jesus a um homem chamado a Pedro. Esta é a eterna pergunta que é feita pela sua verdadeira essência ao seu aego. Em outras palavras, Quem dizes que és? Pois a sua autoconvicção, A sua opinião sobre si próprio, É o que irá determinar sua expressão na vida. Ele disse, Você acredita em Deus, Crede também em mim. Em outras palavras, Em a mim, Dentro de você, Está este Deus. Orar sim, Suplicar não. Para orar, Então, Reconheça-se como sendo aquilo que você deseja agora, Ao invés de ter que aceitar ficar pedindo, A um Deus que não existe, Pelas coisas que você deseja. Agora você consegue entender por que milhões de orações não são atendidas. Os homens oram a um Deus que não existe. Por exemplo, Ser consciente de ser pobre, Ao rezar a Deus para ter riquezas, Lhe trará a recompensa daquilo que você está consciente de ser, Que é, E pobreza. As orações para serem bem-sucedidas devem ser declarações ao invés de súplicas, Então se você quer rezar por riquezas, Mude a imagem de pobreza, Ignorando as evidências dos seus sentidos E assumindo a natureza de ser rico. Nos foi dito, Quando você orar, Vá para dentro em segredo e feche a porta. Pois aquilo que o teu Pai ver em segredo, Te será dado abertamente em recompensa, Mateus 6, Versículo 6. E aqui, Nós identificamos um Pai em como sendo a consciência de ser. Eu sou o caminho. Também identificamos a porta em como sendo a consciência do ser. Então em fechar a porta significa desligar-se do que eu estou consciente de ser agora e então declarar ser o que eu indesejo ser. A partir do momento em que a minha reivindicação for estabelecida ao ponto de se tornar uma convicção, Eu começo a atrair para mim as evidências daquilo que é afirmado. Não se questionem como as coisas vão acontecer, pois nenhum homem sabe disso. Ou seja, ninguém sabe de que maneira as coisas desejadas irão aparecer. A consciência é o caminho ou a porta através da qual as coisas aparecem. Ele disse, Eu sou o caminho. E não, e eu, José da Silva, sou o caminho. Mas a eu sou, a consciência de ser, o caminho através do qual tudo tem que passar. Os sinais sempre sucedem, eles nunca precedem. Nada que esteja fora da sua consciência existe em seu mundo. Portanto, obtenha primeiro a consciência, e as coisas serão compelidas a existir. Foi dito a você, Buscai primeiro o reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Consiga primeiro a consciência das coisas que você está procurando e deixe que elas se desenvolvam naturalmente. Isto é o que se entende por, e tudo que determinar desrealizar, dará certo. O princípio da concepção. Aplique este princípio e você saberá o que é a crer para ver. A história de Maria é a história de cada homem. Maria não foi uma mulher que deu à luz, de uma maneira milagrosa, alguém chamado em Jesus. Maria é a consciência de ser que sempre permanece virgem, não importa quantos desejos ela dê à luz. Olhe para si mesmo como esta Virgem Maria a partir de agora, sendo fecundado através do seu próprio desejo, tornando-se unido a este desejo ao ponto de incorporá-lo ou de dar à luz a ele. Por exemplo, foi dito que Maria, que você agora sabe que é uma referência a você mesmo, nunca tinha estado com um homem. E ainda assim ela deu à luz. Ou seja, você, João da Silva, não tem nenhuma razão para acreditar que aquilo que você deseja agora será algo possível, mas como você descobriu a sua consciência de si como parte de Deus, faça desta consciência o seu esposo e conceba um filho, uma manifestação do Senhor. Pois o teu Criador é o teu Esposo, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel e seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra, Isaías 54, versículo 5. O seu ideal ou ambição é esta concepção, o primeiro comando a ela, que agora também é dado a você, é, e vá, e não conte nada a ninguém. Ou seja, não discuta suas ambições ou desejos com outras pessoas, pois elas só irão ecoar os medos presentes em você. O sigilo é a primeira lei a ser observada para a realização do seu desejo. O segundo ponto, conforme lemos a história de Maria, é, e disse então Maria, e a minha alma engrandece ao Senhor, Lucas 1, versículo 46. Nós identificamos o Senhor como sua consciência de ser. Portanto, engrandecer o Senhor é o mesmo que reavaliar ou elevar a sua atual concepção de si mesmo até o ponto onde essa reavaliação se torne natural. Quando essa naturalidade for alcançada, você dará à luz, tornando-se aquilo que você está unido em consciência. A criação de todas as coisas. A história da criação nos é contada de forma resumida no primeiro capítulo de João. No princípio estava o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, João 1, versículo 1. O agora, este exato momento, é um princípio referido neste versículo. É o princípio de uma necessidade, de um desejo. O verbo é o desejo que sonda a sua consciência, buscando por sua personificação. A necessidade por si mesma não possui realidade, pois o eu sou, ou a consciência de ser, é a única realidade. As coisas que eu desejo ser só ganham vida no momento em que eu me torno consciente de sê-las, então, para a realização de um desejo, observa-se a segunda parte deste primeiro versículo de João. Ou seja, e o verbo estava com Deus. O verbo, ou desejo, deve estar fixado ou unido com a consciência para que ele possa ganhar realidade. A consciência se torna ciente de ser a coisa desejada, acentuando então a sua forma, dando vida à sua concepção, ou ressuscitando aquilo que até então era apenas um desejo morto ou não realizado. Se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus, Mateus 18, versículo 19. Este acordo nunca será feito entre duas pessoas, mas sim entre a sua consciência e o objetivo do seu desejo. Você sabe agora que você é consciente de ser, saiba então que você sempre está comandando a si mesmo, mesmo sem o uso das palavras a eu sou. Se por acaso for um estado de saúde que você deseja alcançar agora, antes mesmo que você tenha qualquer evidência de saúde em seu mundo, você deve começar a sentir-se ser saudável. No exato momento em que a sensação de que a eu sou saudável a for atingida, os dois concordaram. Ou seja, eu sou, e saudável, concordaram em ser um só. E este acordo sempre resultará no nascimento de um filho, que é o objetivo deste acordo, neste caso, saúde. E porque você selou o acordo, é você mesmo quem o executará. Assim você pode entender porque Moisés declarou, e eu sou me enviou a vós. Pois quem além de mim, além de eu sou, me enviaria? Ninguém, pois eu sou o Senhor, e não há ninguém acima de mim. Não há nenhum Deus ao meu lado. Se você criar asas e voar aos confins do mundo, ou se você fizer da sua vida um inferno, você ainda será consciente de ser. Você sempre expressará aquilo que está na essência da sua consciência, e a sua expressão sempre será a essência desta consciência. E novamente, Moisés declarou, e eu sou o que sou. Isto é algo para sempre se ter em mente. Você não deve colocar vinho novo em garrafas velhas. Ou seja, a sua nova consciência não deve ter nenhuma parte do antigo homem. Todas as suas crenças atuais, medos e limitações, são pesos que amarram você ao seu atual nível de consciência. Se você quer transcender este nível, você deve deixar para trás tudo que agora for parte do seu presente ser, ou concepção de si mesmo. Para fazer isso, você deve desviar a sua atenção para longe de tudo que agora for um problema ou limitação, e focar apenas em ser. Ou seja, você deve comandar silenciosamente, mas com sentimento, a si mesmo, eu sou. Não condicione esta inconsciência em ainda. Apenas declare-se ser, e continue a fazê-lo até que você se envolva na sensação de apenas ser, sem face e sem forma. Quando esta expansão de consciência for alcançada, então, nesta profunda essência de si mesmo, dê forma e aspecto à sua nova concepção, sentindo-se ser aquilo que você deseja ser. Você vai descobrir dentro desta profunda essência de si, que todas as coisas são divinamente possíveis. Tudo aquilo que você puder conceber ser neste mundo, será uma realização mais do que natural para você nesta nova e atual essência da consciência. Este é o convite que nos foi feito nas Escrituras, é a ficar ausente do corpo, para ficar presente ao Senhor, segundo Coríntios 5, versículo 8. Um em corpo em a sua antiga concepção de si mesmo, e um Senhor em a sua consciência de ser. Isto é o que se entende quando Jesus disse para Nicodemos, Em verdade, em verdade eu vos digo, aquele que não nascer de novo, não verá o reino de Deus, João 3, versículo 3. Isto é, a não ser que você abandone a sua atual concepção de si mesmo e passe a assumir um caráter de um novo nascimento, você continuará a projetar as suas atuais limitações. A única maneira de mudar as suas expressões na vida é mudando sua consciência, pois a sua consciência é a realidade que eternamente se solidifica nas coisas que o cercam. O mundo do homem é projetado em cada detalhe a partir da sua consciência. Tentar mudar o seu ambiente ou o seu mundo destruindo as coisas ao seu redor é o mesmo que quebrar um espelho para tentar mudar o reflexo da sua imagem. O seu ambiente, e tudo dentro dele, reflete o que você é em sua consciência. E você manterá este reflexo no seu mundo pelo tempo em que você continuar a ser o que é em sua consciência. Seja grande. Sabendo disso, comece a se auto-reavaliar. O homem tem dado muito pouco valor a si mesmo. No livro de números, você vai ler, naqueles dias que haviam gigantes na Terra. Éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e éramos gafanhotos aos olhos deles. Isso não se refere a um tempo em um passado distante onde existiam homens com a estatura de gigantes. Mas sim há os dias de hoje, o nosso eterno agora, onde as circunstâncias que nos cercam alcançaram o tamanho de gigantes, tais como o desemprego, os exércitos inimigos, os seus problemas, e todas as coisas que parecem ameaçá-lo. Esses são os gigantes que te fazem sentir-se como um gafanhoto. Mas, como foi dito primeiro, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e, por causa disso, éramos gafanhotos aos olhos deles. Em outras palavras, você só é para os outros aquilo que você primeiro é para si mesmo. Portanto, para se reavaliar, comece a se sentir ser o gigante, um centro de poder, e comece a reduzir os gigantes antigos, até transformá-los em pequenos gafanhotos. Todos os povos da Terra são como nada diante dele. Ele age como o bem lhe apraz com os exércitos dos anjos e com os habitantes da Terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo, e explica-te. Por que eides assim? Daniel 4, versículo 35 Isto que foi dito, não se refere a um Deus ortodoxo que está sentado em um trono no espaço, mas sobre o único Deus, o Pai da Eternidade, a sua consciência de ser. Então, desperte o poder que você tem, não como homem, mas como seu verdadeiro eu, uma consciência sem forma e sem face, e liberta-te da tua prisão autoimposta. O bom pastor Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. João 10, versículo 15 Minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10, versículo 27 A consciência é o bom pastor. O que eu estou ciente de ser é a voz em que chama as suas ovelhas, que por sua vez são a expressão daquilo que você é consciente de ser. A voz da sua consciência, como um pastor, é tão boa, que nenhuma das suas ovelhas deixa de te seguir ao escutá-la. Eu sou uma voz clamando no deserto da confusão humana, e pelo tanto que sei, tudo aquilo que eu estou convencido de ser nunca deixará de vir a mim. Eu sou-a é uma porta aberta onde tudo o que eu sou pode entrar. A sua consciência de ser é o senhor e o pastor da sua vida. Então a afirmação, o senhor é meu pastor, nada me faltará, Salmos 23, versículo 1 Agora será vista na sua verdadeira luz, sendo a sua consciência. Você nunca está carente de evidências ou com falta de provas daquilo que você está ciente de ser. Isto sendo verdade, então, por que você não se torna consciente de ser grande, amado por Deus, rico, saudável, e todos os atributos que você admira? Você cria a sua realidade. Simples, não é? Muito simples na verdade, mas a sabedoria do homem é o que tenta complicar com tudo. Paulo disse deste princípio, isto é para os gregos, ou os sábios deste mundo, loucura. E para os judeus, ou aqueles que procuram por sinais, um escândalo. E como resultado, o homem continua a andar na escuridão, ao invés de despertar para o ser que ele é de verdade. O homem tem há tanto tempo adorado as imagens de sua própria autoria, que logo de cara ele considera esta revelação uma blasfêmia, pois ela significaria a morte para todas as suas crenças anteriores em um Deus externo a si mesmo. Esta revelação traria o conhecimento de que, eu e meu pai somos um, mas meu pai é maior do que eu. Você é um com a sua atual concepção de si mesmo. Mas você é maior do que aquilo que você está atualmente consciente de ser. Antes que o homem possa tentar transformar o seu mundo, ele deve primeiro estabelecer a sua base, eu sou o Senhor. Ou seja, a consciência do homem, a sua consciência de ser, é Deus. A não ser que isto esteja firmemente estabelecido, a tal ponto que nenhuma sugestão ou argumento apresentados por outros possa estremecê-lo, ele pode flagrar-se retornando para a escravidão das suas antigas crenças. Por isso, eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vós não crer diz que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados, João 8, versículo 24. Ou seja, você continuará a ser confuso e frustrado, até encontrar a causa de sua confusão. Quando você se elevar sobre o filho do homem, então, você saberá que eu sou ele. Ou seja, João da Silva não pode fazer nada por mim, mas meu pai, ou o estado de consciência de que agora eu sou um, é quem cumpre a missão. Eis que estou à porta e bato. Quando isso for percebido, cada vontade e desejo que brota dentro de você deve encontrar expressão no seu mundo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e jantarei com ele, e ele comigo, Apocalipse 3, versículo 20. O a eu abatendo a porta é o seu desejo. A porta é a sua consciência. Abrir a porta é tornar-se um só com aquele que está batendo, sentindo-se ser a coisa desejada. Sentir que o seu desejo é impossível é o mesmo que fechar a porta ou negar essa expressão da sua vontade. Elevar a sua consciência para a naturalidade daquilo que você sente, significa abrir completamente a porta e convidar este desejo para a sua expressão. Acender até seu pai. É por isso que tantas vezes foi registrado que Jesus deixou o mundo da manifestação e acendeu-a até seu pai. Jesus, como você e eu, achava que todas as coisas eram impossíveis para em Jesus e como homem. Mas por ele ter descoberto que seu pai estava no estado de consciência do objetivo desejado, ele deixava para trás a consciência de Jesus e acendia na consciência do estado desejado, e permanecia nele até que ele se tornasse um só com ele. Ao conseguir isso, ele transformava o mesmo em expressão. Esta é a mensagem simples de em Jesus e ao homem. Os homens são apenas vestimentas aonde o ser impessoal habita. O eu sou, a presença a qual os homens chamam de Deus. Cada vestimenta tem certas limitações. Na tentativa de transcender estas limitações, e para dar expressão a isto que como homem, João da Silva, em você. Se acha incapaz de realizar, você pode voltar a sua atenção para longe das suas atuais limitações, ou da concepção de ser em João da Silva, e influir-se na sensação de ser o que você deseja. Meios que tu não conheces. Saber como este desejo ou esta nova consciência será personificada, nenhum homem sabe. Pois a eu, ou a consciência recentemente alcançada, tenho meios que tu não conheces, meus caminhos só se revelam a quem passar por eles. Não especule a respeito de como essa consciência irá se encarnar, pois nenhum homem é sábio o bastante para saber como. A especulação é prova de que nós não atingimos a naturalidade de ser a coisa desejada, e que então estamos cheios de dúvidas. Foi dito a você, e àquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos concede liberalmente e com grande alegria. Peça porém com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Tiago 1, versículo 5. Você deve perceber por que esta declaração é feita, pois apenas sobre a rocha da fé é que algo pode ser estabelecido. Se você não tem consciência sobre determinada coisa, você não tem a fundação ou alicerce sobre a qual ela é erguida. E aí E aí E aí E aí